Mano, eu achei um vídeo aqui, pra gente assistir, desse canal aqui chamado Bug Insano 994. Qual a chance disso aqui ser um vídeo bom? O vídeo é Mulheres em Academias, kkkkkkkk. Eu fiquei com vontade de ver. Vamos ver o que que é isso aqui. É isso, paizinho. Oi, lembrei a senha do canal. Aparentemente, teremos mais um vídeo sobre academia. Pelo visto, eu fiz apenas um. Que isso? Hoje eu vou falar sobre algo que tem a... Eu gostei da edição já. Edição bacana. Pra mostrar que você é o macho alfa da relação, você beija o seu amigo. Mulher em Academia. Sim, o tema do vídeo é esse. Mulher, mano. É muito... É o cara com o Renan, velho. Em específico, faz que tem um ego maior que a tua mãe. Se expõe a internet ou simplesmente de um homem ditado. Mas calma, eu não... Eu tenho foto com o Renan, cara. Esse nóia aqui. É outro nóia também. Por isso que nós se deu bem, mano. Gente boa. A gente finassa esse maluco. É, mano. É mulher. Em específico, faz que tem um ego maior que a tua mãe. Se expõe a internet ou simplesmente de um homem ditado. Mas calma, eu não quero generalizar as minas que treinam. Claro que tem umas damas de bom coração por aí. Hoje eu vou falar somente das minas, filha da p... Novamente, eu não quero generalizar. Eu tenho que desenhar pra não aparecer algum arrombado nos comentários. Assim como tem mina, filha da p... Também tem homem, filho da p... Porque o ser humano em si é filha da p... Olha aí. Mas o que tem acontecido que tem uma galera comentando? Tá ligado que tem muita gente que se grava na academia? Até aí tudo normal. Só que... Tem circulado vídeos de umas minas se filmando. Tá aí no fundo, algum cara aleatório vira o olho pra ela por um segundo. E ela já acha que ele tá com seguras intenções. Ou tá assediando, moleque. Às vezes o cara tá tranquilo na dele. Ou só tá olhando pro nada, brisando. Pensando no trailer do GTA 6. Na cotação do dólar. No escapamento delicioso da série do carro. São diversas situações. Tem essa que a mina tá gravando. Dá essa mamba na cabeça dela. Às vezes acontece também da mina falhar em algum exercício. Daí algum cara vai ajudar. E ela já pensa que ele tá com seguras intenções. Tipo, ela não pensa que o cara... Mano, isso aí é porque ela... Na cabeça dela, ela é muito linda e muito gostosa e muito desejada. Então o mundo gira em torno dela. Mas não. Não. Você é uma baranga malhada. Por impulso pra evitar que ela se lesione e acabou salvando ela. Você é só mais um homem médio querendo assediar. Pensamento de feminista média. Então isso tem gerado vários memes pela internet. Além de deixar todos os caras com medo de fazer qualquer contato com as minas na academia. Como treinar perto, revezar. Ou até mesmo ajudar se uma anilha de 50kg estiver prestes a cair em cima da cabeça dela. Deixa cair. Deixa cair. Não ajuda a mulher na academia. Não chega nem perto. É isso aí. Se você puder malhar na academia que só tem homens, faça isso. Ah lá, os caras tão com medo de mulher. Isso jamais irá me afetar, pois eu sempre tive medo. É claro que a série existe em diversos lugares. Sempre vai ter uns arrombados assim. Mas o problema é que essas minas tão culpando uns caras que tão tranquilos, moleque. E acaba prejudicando quando acontece casos reais. Caralho, o tamanho da merda. Não, e o mais forte é que algumas usam uma roupa socada no c... Grava seus glúteos e posta na internet pra milhares de pessoas verem. E alimentar cada vez mais o seu ego colossal. Mas se você virar o olho acidentalmente por um milésimo de segundo pessoalmente... Já era. O que é o errado? Academia é isso aqui. Vamos fingir que o ventilador é a câmera. Ela bota no meio da passagem. Steve. Tem como você parar de olhar minha bunda, por favor? Pô, como que você arreguinha o caralho de um c... Pra câmera? O Renan, então, cara. Tá quase fazendo c... Pra câmera. Eu posso ver no TikTok que tu posta o teu c... Em 3D, 4K, 60fps. Mas eu não posso olhar de longe. Que c... é essa? Entenda. Beleza, eu nem tava pensando em fazer um vídeo sobre esse tema. Mas certo dia eu me deparei com um choice no YouTube... É. Onde teve vários relatos interessantes nos comentários. Então, grande parte do vídeo será sobre esses relatos. Ah, e já vai deixando aquele like e se inscreve. Legal, legal. Eu gosto de relatos. Você foi avisado. Treinando em qualquer academia em 2023. Beleza, a mina tá fazendo stiff. Aí o cara dá uma olhada por alguns segundos e percebe que tá sendo filmado. E já deita no chão pra ser ogemado percebendo que deu merda. Ah, foi meio estranha. Já ficaria mal em uma situação real. Poxa, ficar parado atrás da mina pra olhar já é foda. Aí não dá. Mas é só um dos vários memes criados. Apenas... É, mano, eu gosto muito da edição desse moleque. No laboratório de Zalma, parece. Um exemplo. E por algum motivo esse anúncio parece muito com o Renanplay. Então, vamos aos relatos nos comentários. Maria. Uma vez eu estava malhando e tinha um rapaz perto malhando e me olhando. E de repente a barra que eu estava usando deslizou. E ele foi ligeiro e me salvou de quebrar as pernas. Oh my God, bro. Oh, hell. Ainda bem que ele estava bem ligado. Ah, se você treina, é bem provável que já reparou em outra pessoa. Só saber se ela está fazendo o movimento certo. É, pô. Não vai parar no hospital fazendo... Ai, nossa. Se você está fazendo certo mesmo. Ou você só está olhando pro nada mesmo. Pensando no escapamento delicioso da série do carro. Beleza, a mina falou que o cara salvou ela. Aí outro cara comentou embaixo. O lugar especial. Ele vacilou, na verdade. Poderia ser alguém mal intencionado e acusado ele de assédio. Caralho, mano. Eu até consegui entender o medo desses caras. Mas, porra. Deixar a mina morrer é foda. Eu sou o Visão. Deixar a mina morrer. Caralho, ajuda a mina. Se ela falar merda, manda eu tomar no c... Ai, mas ela pode te processar e você vai se dar mal. Chupo vários homens. Cavalo na minha boca. Eu sou engolidor de mijo. Manda o juiz e o advogado tomarem no c... Meritíssimo. Se me condenar, o senhor é gay. É isso mesmo, rapazes. Devemos deixar as garotas morrerem para não sermos prejudicados. Sim, exatamente. A sociedade atual está repleta de fêmeas militantes. Que alegam que ao respirarmos próximos a elas... Não, mas só na academia. Na vida real, beleza. Tem várias situações ali que você pode ajudar os outros. Mas, falando na academia, a gente pode se virar, velho. Você colocou 50 anilhas de 50 quilos, você se vira, irmão. Agora você levanta. Ué, o problema é seu. A pessoa vai lá, enche o... Leg press de peso. Sou brabo. Pega o peso pra caramba nas pernas. Aí vai fazer, não aguenta. É, o problema é seu. Se vira, ué. Somos automaticamente machistas e assediados. Eu vi num episódio do Red Cat. Eu tô zoando aqui, mas não quer dizer que não seja verdade. O problema é que tô generalizando um pouco. Bom, tirando a parte de deixar a mina morrer, eu concordo em partes. Se tiver alguma garota aí que treina e dá alguma merda no exercício, é só começar a orar o Pai Nosso. Se não acredita em Deus, aceita Jesus na hora. Porque os caras não vão ajudar mais não, mano. Tá geral com medo. O Marco Júnior deu uma ideia interessante pra evitar problemas com garotas mal intencionadas. Hoje tinha um mano de óculos na academia. Cara, o cara tem 500 de QI. Eu já falei isso. Cara, é só finge. Eu já falei isso. Eu já falei isso na minha live. É na última live que eu fiz, na real, eu falei isso. Na última live eu falei isso. Eu falei, mano, mete um óculos, cara. Já era. Tipo, mesmo que você pode tá virado pra pessoa. Virado. Tipo, vamos supor que tem uma mina ali que tá, mano. A mina tá lá aqui, ó. Conclusão, tá ligado? A bundona lá. Irmão, se o maluco tiver aqui do lado assim, ó. De óculos, não tem como provar. De óculos, o cara pode tá olhando pro centro da bunda dela. Que ainda assim, não tem como provar. É, como assim? Por que você acha que eu tava olhando pra você? Não, eu tava olhando pra outro negócio ali, pô. Você tem prova disso aí? Só porque eu tava virado na sua direção? Não tem nada a ver. Então, a brisa é o óculos. A de óculos pra academia. Aficiente visual tem, né? Use óculos em todos os lugares. O óculos na academia e alcançar a paz que tanto sonhamos. Seria essa a solução pra esse problema cada vez mais comum. É aí que você se engana. Tão vendo esse cara aqui? Ele é cego e uma mina reclamou que ele tava olhando pra ela. Não, aí é complicado. Moleque, o que que tá acontecendo com essas minas, cara? É o ego. Tem um dublador lá na academia que é cego e tem um canal grande no YouTube. Ele tava de boas treinando e foi acusado pela mina de ficar olhando pra ela. Já que ele tava virado em direção a ela. Caga puta! A mina chegou pistola e ele tentou explicar que era cego. E a filha da p*** não se importou com isso e falou pra ele parar de olhar, mano. Caralho, mano, como assim, velho? Nosso cara, o Pete, foi falar com o gerente da academia. E o gerente disse que mesmo o Pete sendo cego, ele não pode deixar as pessoas desconfortáveis olhando pra elas. Beleza, eu não... Como assim, cara? O cara é cego? Ele não tá olhando pra ninguém. Suponha desejar mal pras pessoas. Mas tomara que essa mina e esse gerente peguem uma hernia de disco diabólica que os façam ficarem uma eternidade e alguns anos de dor. E que ele chegue em inferno. Agora, bora continuar analisando os relatos. Seven Games. Já me ocorreu em uma academia que fui em SBC. Estava de viagem, não sou da cidade. De estar treinando o Rosco Scott e a cerca de 2 metros e meio à frente, ter um espelho que eu estava usando para observar a execução do meu exercício. Durante a primeira série, apareceu uma mulher que se situou exatamente entre eu e o espelho e começou a fazer agachamento... Complicado, velho. Não, mano. Toda academia tem isso. Esse que é o problema. Toda academia tem isso porque a mina... Tipo, eu não consigo ver outro sentido para fazer isso do que a mina quer que você olhe. Ela quer que você olhe. Ai, não, Gabriel. Ela só está... Ah, agora ela vai ter que fazer dentro do banheiro para vocês não verem. Não, não é isso, mano. É que, tipo, geralmente a academia é gigante. Geralmente, tá ligado? Geralmente a academia tem um espaço legal. Mas a mina resolve fazer na frente de onde estão os manos, geralmente. Onde visivelmente ela estava fazendo isso para que eu ficasse olhando. Observando isso, parei minha série para ir tudo final. Esperei ela terminar a primeira série do agachamento dela. E me aproximei a uma distância que ela não pudesse me acusar de algo. E fiz o seguinte questionamento. Com a mais pena, educação e cordialidade do mundo. Moça, com licença. Me perdoe se eu estiver atrapalhando o seu treino. Mas a senhora poderia, por gentileza, e se não for te atrapalhar, ir um pouco para o lado de lá. Apontando que eu queria que ela saísse da minha frente. Eu já estava fazendo um exercício ali atrás e a senhora poderia acabar me atrapalhando. Foi então que a enviada pelo satanás... Enviada do satanás... Olhou nos meus olhos e perguntou... Você não quer ver, não? Se referindo à bunda dela. Incrédulo e sem reação, respondi algo tipo... É que a senhora vai acabar me atrapalhando. A senhora poderia chegar para lá, por gentileza? Insatisfeita. Ela acabou saindo da minha frente e concluiu o exercício. Vale mencionar que... No descanso seguinte do exercício dela, chegou um rapaz e a abraçou. O que já me fez ligar o alerta, mas... Moça. Inicialmente, seria um amigo ou algo do gênero. Até que, quando ela termina o agachamento... Ela vai ao banco de supino que o rapaz estava e dá um beijo na boca dele. Como se... Meu Deus... Caraca, velho. Eu vou ficar igual esse maluco aí do olhar de mil jardas aí, velho. Caraca, velho. Imagina isso. O pior é que, mano... Isso... Tipo assim, eu vou contar um relato para vocês aqui que, mano... É para ficar entre nós, tá? Para ficar entre nós aqui e do YouTube aqui e tudo mais. Já me ocorreu. Eu malhava lá em Itajaí. Não vou falar o nome da academia, que também é alastro, né? Mas eu malhava numa academia lá de Itajaí. Grande lá. Uma academia grande de lá. E aí ia todo dia malhar lá. Daí tinha uma mina que uma vez... Mano, a única vez que eu vi essa mina, inclusive, tá ligado? Ela tinha um cabelo longo, assim, castanho. Branca do cabelo castanho. Longo. Mina padrão, vamos assim dizer, vai? Estético, assim. E aí ela era magrela, assim. Tava de legging, com aqueles topzinho... Top normal. Mano, pensa numa mina indo para a academia. Aquela roupa. E aí ela começou a fazer aquele exercício. Tipo assim, era uma academia em que os exercícios de perna eram todos no mesmo ambiente. Não sei se ainda é assim, mas antigamente era. Então, tipo, era aquele exercício de você fazer assim com a perna, tá ligado? Tipo... Tá ligado? Aí aquele outro que você deita e aí tem que fazer com a perna, tipo... Sabe, tipo... Que é para os glúteos, acho, para a posterior de coxa. Enfim, aí tem aquele. Vocês tá ligado qual que é? Que a mina tem que fazer assim, né, ó. Tá ligado? Que você tem que ficar abrindo a perna assim, ó. Tá ligado? Você tem que ficar abrindo e fechando a perna assim, que é para virir. Inclusive, só de fazer isso já doeu aqui. Ô, exercício maligno do diabo, Jesus. Daí a mina tava fazendo isso. Vamos falar a verdade. Tem umas minas que quando elas vai lá... E isso eu já percebi porque eu ia todo dia lá. Elas vai com blusa, tá ligado? Na cintura. Ou elas colocam a garrafinha na frente, tá ligado? Porque, pô, você tá... A mina tá abrindo a perna. Então, tipo, meio que aqui na meiuca, né, vamos assim dizer, tá a virilha dela e tudo mais. Entendeu? Então, geralmente as minas... Todas as minas, ela colocava a garrafinha na frente, colocava a blusa na frente. Por quê? Porque as minas ficam... É um exercício ruim de fazer. Você fica meio exposto ali, tá ligado? Ainda mais as minas que vai treinar de leg e tudo mais. E, mano, a mina tava com um bagulho que é impossível ela tá usando calcinha naquele momento. E, mano, numa... Numa... Numa confiança, tá ligado? Fazendo e, tipo... Olha, pode olhar. É pra olhar. Tá ligado? E eu fiquei muito desconfortável. Fiquei muito desconfortável. Fui pro segundo andar da academia lá fazer meus abdominais, outros bagulhos lá. E segui minha vida, mano. Porque se eu ficasse ali... Tipo... Tá ligado? Ia dar uma merda. Ia dar uma merda. Só que aí, mano... Ah, ela tá fazendo a maldade, não tá fazendo a maldade. Não tem como saber, mano. Tudo que eu posso saber é o que está acontecendo. O que está acontecendo é que uma mina tá abrindo as pernas fazendo um exercício indecente. Tá ligado? Ela tá indecente na minha frente. E aí, o que eu... A medida que eu tomei foi... Saí de perto. Saí de perto. Foi fazer outro exercício. Em outro lugar. Tá maluco. E aí, numa dessas, a mina namora, tá ligado? É noiva, é casada. E aí, o coitado do namorado, às vezes, tá dentro da própria academia, tá ligado? Tinha um casal lá, inclusive, que malhava junto. E aí, você só sabia que os dois eram casados. Porque aí, na hora de sair, ele saía junto. Mas, tipo... A mina fazia uns exercícios tenebrosos lá na frente de geral. Enquanto isso, o cara tava lá do outro lado, fazendo outra coisa. Nada a ver, tá ligado? Não sei se os dois tinham essa tara aí. Porque, mano... Vou falar pra você. Santa Catarina é lugar pra ter corno, viu? Mano, você quer? Ah, Gabriel, quero comer casada, não sei o quê. Vai passar a Santa Catarina. Rapaz, o que tem de corno naquele lugar é coisa de louca. Beleza, isso já tá ficando assustador. Ela realmente era uma enviada do Satanás. Então, tomem bastante cuidado no treino. Nunca se sabe se uma garota perto de você é uma enviada do bafomé. Hum, veja que tem uma raba a menos de um metro na minha frente. Nossa, como o teto está bonito hoje. Deixa eu verificar o clima aqui no meu celular. Ou melhor, deixa eu ver como é que tá o Bitcoin ou... Mariana Mendonça. Eu sou tão de boa que cumprimento todo mundo. Homens e mulheres. Sorrio, desejo bom dia. Converso quando dá uma abertura. Mas eu percebo que tem muitos homens com real medo de serem acusados de assédio. Alguns até se surpreendem como cumprimentos. Não vejo as coisas dessa forma bizarra. Essa divisão e disputa entre homens e mulheres. Somos seres humanos. Um homem tem que respeitar uma mulher. Tanto quanto uma mulher tem que respeitar um homem. Se eu quero... Olha! Não posso reclamar se um homem olhar pro lado também ou estiver lá. Já vi homem tirando foto ou me filmando na academia. Chamei um instrutor e fiz apagar. Mas aí já é outra história. Beleza, é como eu falei. Caraca, lúcida. Só um distúdio. Parece sacanagem, mas uma casada da minha academia, que inclusive tava com o cônio do namorado, veio fazer agachamento bem na frente da máquina de supino onde eu estava. E tinha mais outros três suportes de agachamento vazios. Daí a honradinha fazia agachamento com dez cada lado, empinando todo e o cônio manso do lado filmando. Foi uma das situações mais constrangedoras e ridículas que já passei. Como pegar uma mulher casada. E isso aí provavelmente foi lá no sul do Brasil. Guia completa. Como seduzir uma mulher casada, mesmo que ela viva em um casamento aparentemente perfeito. Max Marlon. Senhores, um minuto de silêncio. Estou estudando pra caso venha acontecer isso e eu já esteja preparado. Obrigado. Ah, cara, é só falar que é gay. O quê? Você tá me olhando demais, eu vou te denunciar. Eu sou o cara que mais dá bunda no globo. Agora, possivelmente, esse próximo comentário... O pior que é verdade. Você ia falar que é gay, acabou a discussão. Você é homofóbica? Pronto. Melhor de todas. Moleque, o cara é o Batman em pessoa. Rodrigo Miranda. Um dia eu fui abaixar pra pegar a barra da polia. E a mulher que estava na outra polia foi inventar que eu estava olhando pra ela. Juntaram mais cinco mulheres querendo me arregaçar no moralismo. Chamei o responsável pela academia. E que ele pegasse a matrícula de todo mundo envolvido. Inclusive a minha. Não saí da academia e não deixei a mulher que me acusou sair também. Falei pra chamar a polícia. Que demorou apenas cinco minutos pra chegar. O responsável pela academia. Direcionou todo mundo para uma sala das câmeras juntamente com três PMs. O cara puxou a filmagem e o que me aparece na filmagem sou eu a todo momento olhando para o lado oposto dela. E quando peguei a barra olhei diretamente para o chão. Peguei e me levantei. A mulher não sabia o que falar. Moleque, imagina a cara de c*** da mina na hora. Cara, a chance disso aqui ser mentira é gigantesca, tá? Porque pra você puxar a imagem da câmera geralmente demora mó tempão. Porque vai pro servidor. Não fica na academia. Não é como se fosse uma live no YouTube que você só volta com a seta, tá ligado? Mas ainda assim, se isso aqui tiver acontecido mesmo... O cara representou. Peguei a identificação dos três PMs. Mas era só estar usando o óculos, pô. É o que eu falei. Se estivesse usando o óculos, nada disso tinha acontecido. A mulher pode fazer o que ela quiser. Que, mano, não, não tava olhando. E é isso aí. Oficiais que são testemunhas. E no dia seguinte fui na delegacia com o nome de todas as alunas. Registrei o BO e estou processando as alunas por calúnia e difamação na esfera penal. E o advogado pediu danos morais pelo constrangimento. Ó! Na primeira instância elas recorreram. Fiquem ligados e se mantêm frios e preparados. Para não retrocederem quando estiverem corretos. O cara vai fazer disso uma renda fixa. Ele vai pra academia pra ser acusado por mulheres e processar elas. Mano, o cara é a personificação do giga-shed, maluco. Mas se acalmem, meus amigos. Se verem uma dama falhando no exercício, vocês devem ajudar. Vocês não vão deixar ela se lesionar, né? Siga o exemplo desses... Eu vou deixar. Eles foram ajudar. Pera aí. Esses dois acabaram de salvar ela e ela falou que tem namorado. Porra, pelo amor... Eu tô falando, velho. Deixa ela quebrar as pernas. Deixa ela se enferrar. Colocou o peso porque quis. Eu tenho que ajudar. Ah, cara. Eu tô sem grana pra advogado. Não, faz pra chamar atenção. Quer like, é seguidor, tá ligado? Quer vender o olho em fãs dela. A academia virou isso aí, rapaziada. Um bom... Um bando de chamador de atenção. Um querendo chamar mais atenção que o outro. Chega, eu vou finalizar aqui. Cara, gostei desse canal, velho. Gostei desse canal. Só por ele ser fã do Renan, eu já me familiarizei já com as doenças. Com as noices, velho. Gostei pra caralho, mano. Se inscrevam lá no canal do Bug Insano lá, mano. Ele vai chegar a 6 mil inscritos lá, cara. Vai lá no canal dele lá e se inscreve lá, mano. Gostei desse vídeo aqui. É complicado, mano. Essa parada é o seguinte, mano. Vai de óculos ou nem vai. Moleque, se você puder fazer uma academia na sua casa, pega uns pezinhos, compra umas paradinhas. Mano, faz o seguinte. Pega o dinheiro que você pagaria por mês, por mensalidade na academia. Mano, compra uns halter, tá ligado? Compra um tapetinho só pra você poder fazer umas pranchas, uns abdominais. Entende o que eu tô querendo dizer? Num conforto um pouquinho melhor. E é isso aí, mano. Faz em casa, tá ligado? Faz em casa, mano. A academia é loucura hoje em dia, pô.